Fala galera do canal Rolo Cassete, o canal pra quem é louco por filmes, filmes baseados em sonhos, linguagem única, personagens estranhos e cenas que jamais sairão da sua memória. Essas são algumas das características do cineasta David Lynch, que já afirmou em entrevista ao Roda Viva que usa a meditação como forma de captar os seus sonhos e transformar em películas. E hoje vamos falar dos seus 5 melhores filmes, começando pelo ano de 1990, Coração Selvagem. O filme conta a história de um casal totalmente apaixonado, mas que a mãe Marieta quer os separar. Essa premissa básica você já viu em diversos filmes, mas contada por Lynch, parece que essa nem é a premissa principal. A mãe tem um motivo no mínimo bizarro para querer separar o casal. Ela quer sair com Sailor, que é o marido de sua filha, e em uma cena ela invade o banheiro e o ataca. E depois dessa investida que ela dá em Sailor, ela é esnobada, o que deixa ela pé da vida e faz com que ela ameace ele de morte. E de imediato ela manda um capanga ir lá e cumprir a ameaça. Mas Sailor, de forma agressiva, trucida o capanga e sobra para o cara. Depois desse episódio ele passa dois anos preso, mas isso não separa o casal que segue forte. E quando a liberdade canta para Sailor, Lula, sua esposa, vai ao seu encontro, buscá-lo na saída do presídio. E ali ela espera ele sair de braços abertos e começa uma viagem regada a muito sexo, histórias do passado e também perseguições, principalmente de um cara chamado Bob Peru. Um personagem muito bizarro de Willem Dafoe, o nosso grande artista queridinho e eterno injustiçado do Oscar. Que nesse visu escroto e bizarro de Bob, ele convence Sailor a fazer um assalto, ao mesmo tempo que ele dá umas investidas em Lula, sem que Sailor saiba. E esse assalto vocês já sabem no que vai dar, né? A esposa Lula, interpretada por Laura Derny, não gosta nem um pouco da ideia desse assalto, porque ela já sabe que o Bob Peru é um cara louco, que já deu umas investidas ali nela. E a Laura Derny é a queridinha de vários filmes de David Lynch. E esse filme vai trazer várias aventuras e pra quem disse que Nicolas Cage nunca foi um grande ator, nesse filme ele faz uma interpretação impecável. E ele também venceu o Oscar em Despedida em Las Vegas. Aqui, além de ele mandar bem, ele também canta todas as músicas do seu personagem, mostrando também os seus dotes musicais. E a trilha sonora do filme encanta muito com rock and roll em muitos tempos. E o filme ganha a palma de ouro do ano de 1990. Agora vamos rebobinar uma década na carreira de David Lynch e vamos falar de O Homem-Elefante, de 1980. Esse é o filme mais linear da carreira de David Lynch. Um filme de drama sobre um personagem, John Merrick. Um rapaz com problemas físicos que tem 90% do seu corpo deformado. E isso faz com que ele vire motivo de chacota. Explorado e sem condições de se defender, John Merrick vive à margem até a aparição do médico Frederick, que leva John à sua clínica e lá dá um pouco de dignidade a Merrick. Lá John faz amizades e se mostra uma pessoa sensível ao extremo e vai cativando as pessoas ao seu redor. E esse personagem estranho e bizarro tem uma maquiagem pesada. E a maquiagem do Homem-Elefante demorava 8 horas para ser aplicada em John Hurt, o ator lendário por trás do Homem-Elefante. E o elenco ainda tem o grande Anthony Hopkins no papel do médico Frederick. E o filme só não levou prêmio nas premiações por ter saído no mesmo ano de filmes como Gente Como a Gente, Tess e Touro Inomável, que esses sim levaram os principais prêmios. Avançando os sete anos, vamos para 1987, falar do filme Veludo Azul. Um rapaz se envolve em uma investigação perigosa sobre os negócios de um traficante de drogas que vive uma relação sádica com uma mulher, que é a bela e tarentosa cantora de cabaré Dorothy. E essa investigação vai complicar a vida de todos os envolvidos nela. O roteiro é brilhante e é escrito pelo próprio Lynch e a trilha sonora é mega boa. Tem cenas cantadas muito legais e a imersão ao azul no filme é uma coisa extraordinária. Isabella Roseline dá um banho de atuação e ela está linda nesse filme. Dennis Hooper, sagaz e perspicaz nesse filme, dando uma ótima interpretação. E novamente, a grande parceria entre Laura Dern e David Lynch. O ano agora é 2002 e vamos falar de Cidade dos Sonhos. Um acidente automobilístico na estrada Moulin Drive, em Los Angeles, dá início a complexa trama que envolve vários personagens. Rita escapa da colisão, mas perde a memória e sai rastejando para se esconder em um hotel que é administrado por Coco. E é nesse mesmo prédio que vai morar Bette, uma atriz recém-chegada na cidade. E ela conhece Rita e tenta ajudar a nova amiga a descobrir a sua identidade. Em outra parte da cidade, o cineasta Adam Kescher, após ser espancado pelo amante da esposa, é roubado pelos sinistros irmãos Castigliani. O filme, apesar de 2 horas e 26 de duração, não é um filme maçante. Pelo contrário, é bem intrigante ir montando o quebra-cabeça que o filme traz. É bem intrigante montar o quebra-cabeça dessa trama cheia de sexo e descobertas. O filme era para ser um spin-off de Twin Peaks, mas acabou se tornando esse clássico de Lynch, que vence dessa vez como o melhor diretor no Festival de Cannes. Naomi Watts e Laura Herringer estão lindas e faz um casal cheio de químicas fazendo cenas lésbicas e picantes muito maravilhosas que faz desse filme uma obra de arte. E na primeira posição, escolhi um filme que todos podem falar. Esse filme não é o melhor de Lynch, mas é uma realização pessoal fazer esse vídeo e colocar esse filme na lista, porque esse filme me apresentou David Lynch e é o meu filme preferido do mestre. Estou falando aqui de A Estrada Perdida de 1997 e ele está disponível no catálogo do Telecine Play para ficar mais fácil para quem quiser dar uma conferida. Fred Madison é um saxofonista de jazz vanguardista casada com a linda René. E Fred suspeita que René pode ser infiel a ele, mas ele percebe que tem coisas maiores para se preocupar quando uns vídeos cassete aparecem na porta da casa dele, provando que alguém está filmando eles de fora e de dentro da casa, o que soa muito sinistro. E ainda tem um vídeo que mostra a intimidade dele e René dormindo. E quando René é encontrada morta, Fred é condenado em assassinato em primeiro grau. Entretanto, em uma manhã qualquer, ele não amanhece mais em sua cela e ele se transforma em Pete Dryton, um jovem mecânico de automóveis que é libertado, mas tolamente se envolve com a mulher de Dick Lawrence, um gangster barra pesada. E essa mulher chamada Alice, uma loira bem sensual, é igualmente parecida com René. Olha que trama maluca e bizarra. E como de praxe, dos filmes de David Lynch, mais uma vez a loucura está solta e mais um quebra-cabeça a ser montado na sua cabeça, muito lúdico, baseado em sonhos e doideiras. Eu amo essa película e esse filme foi o que me fez se apaixonar por David Lynch e assistir todas as suas obras. Até o cantor Merlin Mason aparece em uma ponta perto do fim do filme. Esse filme pode ser considerado um lado B, mas pra quem já assistiu, vai ficar com várias cenas impagáveis em sua memória. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para chegar a todos os vídeos, deixe comentários aqui do que achou e quais são os melhores filmes de David Lynch pra você. E se quiser e puder, seja membro no botão azul abaixo e também contribua no nosso Pix, que é o primeiro link da descrição. Valeu, galera!